Eu tenho orgulho do que conquistei na minha vida, eu tenho o potencial, o poder e a capacidade de criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Sinto muito, perdoo-me, amo-me, sou grata. A minha mente está completamente livre de resistência e está aberta a todas as novas e excitantes possibilidades diante de mim. Eu mereço ser bem-sucedida, eu sou digna de receber todo o bem que a vida tem para me oferecer. Sou grata por todas as habilidades, talentos e conhecimentos que contribuem para o meu sucesso diário. O universo está cheio de possibilidades, ilimitadas e oportunidades para eu ter uma carreira que eu amo. Sinto muito, perdoo-me, amo-me, sou grata. Eu estou com a mente aberta e ansiosa quando se trata de explorar plenamente novos caminhos e possibilidades para o sucesso em minha vida. Eu reconheço todas as oportunidades que batem na minha porta e agarro imediatamente. Cada dia eu descubro novos lugares agitantes, promissores e interessantes para viajar. Eu vejo e experiencio prosperidade em todos os lugares que olho. Sinto muito, perdoo-me, amo-me, sou grata. Eu amo o meu trabalho. É completo, recompensador, gratificante e parte da minha jornada em direção a um sucesso maior. A minha ambição está em perfeita harmonia com os meus valores pessoais e profissionais. Eu trabalho com pessoas apaixonadas, inspiradoras, fascinantes e entusiasmadas que compartilham o meu gosto pelo trabalho e pelo sucesso. Ao criar sucesso para mim mesma, também estou criando uma abundância de oportunidades para o sucesso dos outros. Eu sinto-me positiva, poderosa, confiante e calma enquanto enfrento novos desafios. Sinto muito, perdoo-me, amo-me, sou grata. Eu atraio pessoas poderosas e de sucesso que me entendem, motivam e inspiram diariamente. Celebro cada meta que realizo com gratidão, felicidade e alegria. Quanto mais bem-sucedida eu me torno, mais poderosa e confiante me sinto no resto da minha vida. Eu sempre vou atrair as circunstâncias perfeitas no momento perfeito da minha vida. Eu estou sempre no lugar certo, na hora certa. Sou grata por todo o sucesso que está fluindo constantemente em minha vida. Eu confio totalmente em minha intuição para me orientar a tomar decisões inteligentes e sábias em minha vida. Eu mantenho-me focada na minha visão e busco meu trabalho diário com zelo e paixão. Cada dia é preenchido com uma abundância de novas possibilidades, ideias e caminhos que trazem grande inspiração para a minha vida. Sinto muito, perdoe-me, amo-me, sou grata. O sucesso vem sem esforço e facilmente para mim porque eu me supero em tudo o que faço. Eu me orgulho completamente da minha habilidade inata de fazer contribuições dignas ao meu redor. Sempre espero resultados positivos em tudo o que faço e, como resultado, atraio-os naturalmente para mim. Sinto muito, perdoe-me, perdoe-me, perdoe-me.